Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. Como prometido, a gente veio hoje aqui conversar com o Juliano, representante da empresa Dutra Luz, para falar a respeito dos trabalhos que estão sendo realizados no município de Presidente Dutra, nos interiores, acerca da iluminação pública. Juliano, queria que você primeiro falasse como que está o andamento dos trabalhos de implantação do sistema de LED. Boa tarde. Então, a gente já está com 98% do parque luminotécnico da cidade concluído. Estamos terminando alguns povoados, agora ainda falta o Alegre para concluir, falta a Vila da Paz para concluir, mas a gente já está com praticamente 100% da obra concluída. Já estamos entrando na fase de fazer a parte de monitoramento, terminar o serviço de telegestão, que é o serviço que a gente vai poder monitorar o funcionamento das luminárias. Mas já estamos em um patamar de conclusão final. A nossa equipe recebeu informações dos moradores do povoado de São Benedito. Como é que está por lá os trabalhos de São Benedito? São Benedito está sendo feito hoje o trabalho, já está sendo executado. Os meninos saíram agora de manhã para fazer o serviço, então acho que até umas 2 horas da tarde, mais tardar, às 15 horas, já está pronto. Hoje à noite o pessoal já vai poder ver o resultado. Quer que você desse mais detalhes também a respeito do sistema de vídeo monitoramento. Como é que vai funcionar? Onde essas câmeras serão posicionadas, mais ou menos, só por algo? Eu já estive sentado com o Jurã semana passada para a gente poder ver exatamente quais são os pontos que devem ter uma... que seria melhor para a cidade, né? Então seriam as 4 entradas, nas 4 BRs, nas 2 rotatórias, na região central, na região dos bancos, próxima à praça. E serão 10 pontos agora iniciais, tudo com monitoramento, tudo com câmeras que trabalham em 360 graus para poder pegar ângulo, zoom, tudo isso. Então a gente já está em uma fase de processo aí para até o final do mês, não digo ao final do mês, mas até segunda quinzena está tudo instalado e funcionando, segunda quinzena de agosto. O sistema de monitoramento vai auxiliar tanto na segurança como também nos cuidados com os próprios equipamentos, né? Tudo, tudo isso. Vai ajudar a monitorar. Vai ajudar a monitorar as pessoas na rua, vai monitorar trânsito, vai monitorar segurança, vai monitorar tudo. Isso é... para implantar isso, é um ganho para a cidade toda, na verdade, né? Previsão? Tem previsão? Olha, a gente tem a previsão aí também até a metade da primeira quinzena lá. Até 15 de agosto, mais ou menos, a gente pretende estar com tudo pronto. Porque é um sistema que vai ser implantado meio que junto, tanto a parte de câmera, tá? Quanto a parte de Wi-Fi, que também vai ter um ponto na praça, que vai ser um ponto liberado ali, de uma maneira correta para todo mundo poder utilizar. E o outro ponto vai ser na prefeitura. Juliano, e se o morador quiser fazer uma denúncia, fazer uma reclamação, fazer um pedido, como que ele faz para entrar em contato com a empresa? Ele pode entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp ou por ligação, tá? O telefone é 991593913, tá? A gente tem uma pessoa que está pronta para responder o WhatsApp, para atender as ligações. Isso gera um protocolo e a gente tenta atender o mais breve possível. Quem quiser vir visitar a gente aqui para alguma reclamação, algum agradecimento, alguma coisa do tipo, é só vir aqui. A gente está do lado da Biocentro, atrás do Socorrão. Então, aí, ó, conversei com o Juliano aqui da Dutra Luz, desde o início que essa empresa chegou aqui, a gente vem acompanhando o trabalho deles e só tem a elogiar o trabalho dos meninos da Dutra Luz, que vem realizando o serviço de excelência e presidente Dutra. Caso você queira visitar pessoalmente o escritório da empresa, é aqui ao lado da Biocentro, todo mundo sabe onde funcionava o antigo SAMU. Se não, você pode ligar para o telefone que o nosso editor vai colocar aí na sua tela. A gente segue aí direto nos estúdios do nosso programa Balanço Geral.